Uma ação rápida da Rotam apreendeu dois quilos de drogas e um veículo usado por um traficante em Palmas. Segundo informações, a ocorrência teve início por volta das 21h40, quando a equipe da Rotam 90 realizava patrulhamento tático especializado nas proximidades da horta da Praia da Graciosa, momento em que os militares avistaram o indivíduo em atitude suspeita em um veículo de cor branca. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito abandonou o carro e fugiu em direção a uma área de mata, impossibilitando a abordagem. Em seguida, os policiais realizaram uma busca minuciosa no interior do veículo, onde encontraram cerca de dois quilos de drogas, sendo dois tablets de maconha e duas poções menores já fracionadas para a venda. Ainda segundo informações, o indivíduo não foi localizado. O veículo e o material ilícito foram encaminhados à primeira central de atendimento da Polícia Civil, onde foram entregues para os procedimentos legais cabíveis. O sargento Moraes da Rotam fala sobre a ocorrência. A equipe de Rotam 90, em patrulhamento pelo plano diretor da nossa capital, precisamente na Praia da Graciosa, nós visualizamos um indivíduo em um veículo quid, de cor branca, em atitude suspeita. Ao fazer a aproximação desse veículo, nós constatamos que se tratava de um indivíduo já conhecido, das forças policiais, e ao tentar realizar essa abordagem, o indivíduo abandonou o veículo e saiu pelo mato. Após a revista e busca veicular dentro do veículo, nós localizamos duas porções que estão acondicionadas para a venda do entorpecente, bem como mais dois tabletes, totalizando aproximadamente 2 kg de substância em entorpecente. A Rotam está nas ruas. Esse é o nosso trabalho constitucional, defender e proteger o cidadão de bem. A Rotam está nas ruas.